Foi demais para o primeiro dia em serviço. Estaleiro naval de Norfolk, julho de 1944. O marinheiro Jack Yusen está no estaleiro naval de Norfolk. Seu navio, o USS Samuel B. Roberts, está sendo consertado devido aos danos causados pela colisão com uma baleia no Oceano Atlântico. Enquanto os mecânicos trocam a hélice quebrada, Yusen e seus companheiros recebem ordens de pintar a embarcação. Cinza claro acima do convés e cinza esverdeado e preto embaixo. Parecia uma camuflagem, mas para as águas do Pacífico. Acho que o Sammy B. está preparado para enfrentar os japoneses. Yusen e o Samuel B. Roberts seguem para o sul de Norfolk, onde se encontram com um comboio de cargueiros e encouraçados perto da Flórida. Em seguida, para chegar ao Pacífico, eles passam pelo canal do Panamá. O trecho, estrategicamente importante, reduz semanas de viagem entre o Atlântico e o Pacífico e diminui a exposição aos submarinos inimigos. É impressionante ver tantos navios passando pelas comportas. Aqui ninguém se preocupa com o U-Boats. Estamos no lugar mais seguro do planeta. Foi como estudei nos livros da escola. Existem milhares de armas antiaéreas nos ístimos. E os aviões sobrevoando 24 horas por dia, garantindo a segurança do canal. Oceano Pacífico, julho de 1944. Preparem-se, estamos chegando. Chegamos ao Pacífico e imediatamente todos ficaram mais tensos. Observamos a água com mais cuidado. Sabemos bem que a ameaça da frota japonesa é real. Submarino detectado. Ouço os rapazes ficando nervosos. Preparar? O técnico de radar captou um submarino japonês a 9 mil metros e se aproximando do nosso navio. Saímos da rota e aumentamos a velocidade. Vamos fazer uma tentativa. Corri até a beira para ver o que estava acontecendo e um dos caras gritou. Estamos bem em cima deles. Começamos a lançar bombas de profundidade e elas explodiram. Subia um jato e depois fazia vrum, vrum. Sabe, era um barulho muito forte. Parecia que seus dentes iam partir ao meio. E tudo ia pelos ares. Ferro, entulho, até peças de roupa. Apertamos as mãos. Apertamos as mãos, demos tapinhas nas costas. Lembro-me que um dos oficiais disse, bom trabalho, meninos, bom trabalho. Ficamos felizes em ter feito um bom trabalho e derrotado o inimigo. Eles não nos pegaram. Não destruíram nenhum navio do nosso comboio. Pegamos o submarino antes que ele pegasse um dos nossos navios. Agora sinto de verdade que vamos vencer esta guerra. Desembarcamos na praia repleta de tanques incendiados na invasão de seis dias atrás. Equipamentos quebrados entopem a área de desembarque. É difícil imaginar a terrível carnificina que aconteceu aqui. Acho que agora estou de volta à guerra. Depois de convencer um general a quebrar as regras e mandá-lo de volta para o 39º Regimento de Infantaria, Charles Sheffel finalmente se junta à unidade no front ao longo de uma estrada a leste de St. Louis. Apesar de passarem sete semanas lutando na Normandia, os aliados avançaram pouco mais de 15 quilômetros da praia. Eles se arrastam pelo bocage, um arremedo de pastos cercado por muros de terra prensada, cobertos com plantas de raízes profundas. As tropas aliadas avançam com dificuldade ao longo da cerca viva altamente protegida. O passo é dolorosamente lento e perigoso. Atenção! Segundo o comando, os alemães estão perto de nós. É possível ouvir o inconfundível barulho das rodas, o abafado ranger das máquinas e o motor a diesel dos tanques se movendo na distância. Assim que Sheffel se junta ao regimento, o comando aliado ordena uma operação cujo objetivo é abrir caminho pelo bocage. Dezoito mil aviões recebem ordens para bombardear posições alemãs do outro lado da estrada e abrir uma brecha nas defesas inimigas. Acompanhamos a formação de bombardeiros acima de nós. Estão atacando cedo demais. Seremos todos mortos. Atenção, corram! Protejam-se! O chão do bocage treme. Desapareço na poeira e tento respirar enquanto mais bombas caem. Não há nada a fazer se não rezar. Ao se aproximar do campo inimigo por trás das posições aliadas, alguns bombardeiros retardatários se confundiram em meio à poeira e atacaram cedo demais, liberando sua carga mortal sobre seus próprios homens. Mais de 100 soldados americanos foram mortos e outros 500 feridos. Quando finalmente acabou, eu mal conseguia sair do buraco em que estava. O chão estava cheio de crateras. Foi a mais completa destruição. Havia corpos e parte de corpos por toda a parte. Tive de tapar o nariz com um pana. Quando voltei ao poço de comando, me disseram que a nona divisão havia perdido metade de seus homens em nosso próprio bombardeio. Tenho sorte em estar vivo. Tchau. Tchau. Tchau.